É justamente isso, né, Juliana? A gente fica muito feliz quando recebemos vacinas, porque a gente sabe que pode dar continuidade à nossa campanha. Hoje, Juliana, Goiânia continua vacinando, né? Nós estamos hoje em 22 pontos de vacinação, sendo 21 fixos e o drive, lá do Passeio das Águas. Amanhã também as agendas nossas já estão completas, mas agora, Juliana, Goiânia recebendo a sua parte dessas vacinas que chegaram no final de semana, o grupo já vai sentar, planejar e já organizar para toda semana a nossa agenda aqui da capital. Então, essas doses que chegaram aqui para Goiânia, pelo menos essa semana aí, a gente não vai ter nenhuma interrupção. Essas que chegaram, secretária, vai para quanto tempo ainda a gente consegue seguir vacinando sem ter pausa? Juliana, nós não recebemos ainda o exato quantitativo que virá para Goiânia, né? Mas, Goiânia tem uma capacidade de realizar, nós fazemos uma média de 12 a 15 mil por dia. Então, dependendo do quantitativo, a gente vai conseguir fazer sim sem intervalos. E a outra coisa é que nós sempre fazemos uma análise também das doses remanescentes. Então, às vezes, a gente planeja tudo isso e aí não cumpriram-se todas as pessoas que estavam planejadas e a gente reabre com o que tem. Por isso que, às vezes, a gente tem 20 pontos de vacinação e, às vezes, tem 4. Mas, tendo vacina no estoque, Goiânia abre a sua agenda para poder vacinar a população. E a senhora já sabe dizer para a gente se essas doses aí que chegaram e que estão chegando são só para a primeira dose ou são para a segunda? E saber também se o pessoal que estava dando trabalho para ir lá tomar a segunda dose, eles agora estão indo. Juliana, nós recebemos dose de D1 e D2, viu? Goiânia, nesse mês de julho, Juliana, nós vamos publicizar ainda essa semana um cronograma de doses 2. porque, a partir do dia 12 de julho, nós temos um grupo maior que está destinado a tomar a dose 2 da vacina. Mas, desse último carregamento, a gente sabe que a maioria que chegou é para doses 1. Então, verificando quantitativa, a gente já faz a análise e aí já determina qual que é o público-alvo. Hoje, Goiânia atende. Ele está com a faixa etária a partir de 44 anos e também todos os grupos prioritários que estão previstos no Programa Nacional de Vacinação no agendamento. E, dependendo da quantidade, a gente consegue fazer a ampliação da vacinação, né? Do público-alvo, provavelmente relacionado à faixa etária. Nós falamos da vacina contra a Covid, agora vamos falar sobre a vacina da gripe, porque no sábado houve o dia D de vacinação contra a gripe, o serviço foi aberto à população em geral, isso vai continuar ou foi somente nesse final de semana? Juliana, no final de semana, no dia D, nós fizemos mais de 33 mil doses de vacina contra a influenza, né? Então, foi um dia muito intenso e isso é muito importante, Juliana, que precisávamos, né? Programamos o dia D em 66 postos de vacinação e, exatamente na noite de sexta-feira, o Ministério da Saúde soltou sobre a gente, sobre realizarmos a vacina contra a influenza em toda a população. Então, o que que Goiânia fez? Nesse dia, essa grande ampliação e também, Juliana, vamos permanecer com esta ampliação. Então, a vacina de influenza, se as pessoas quiserem, e é muito importante que faça, entra no site imunizagin.un1, verifique um dos postos de vacinação, que Goiânia dará continuidade nessa campanha até a quantidade de doses que tem. Mesmo o Ministério prevendo que a campanha seria até 9 de julho, nós daremos continuidade até o nosso estoque se findar de vacina contra a influenza. Obrigado.